Oi, gente! Olha que eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei esses três tipos de suculenta aqui. Um é rabo de burro e as outras eu não sei o nome, mas olha, gente, uma já veio até assim, ó, caiu a folhinha e começou a nascer. Só que eu vou mostrar pra vocês o berçário que eu fiz, gente. Olha o tanto de suculenta. Tem uma dúzia de suculentas. E todas elas nasceram aqui nesse berçário. Estão muito novinhas, ó. Mas eu vou aqui e vou mostrar pra vocês as mudas que já estão todas enraizando e brotando, gente. Que coisa linda! Espero que vocês gostem. É um vídeo simples, tá? Mas eu tinha que passar pra vocês esses meus presentes que eu ganhei, que são as suculentas. Eu vou colocar esse vídeo aqui e vou colocar esse vídeo lá no Vida Natureza, tá bom? E espero que vocês gostem. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem chegado. A todos. Agora nós já estamos no rumo, né, a 20k. Eu agradeço a cada compartilhamento, cada like, cada comentário, cada pessoa que tem chegado no canal, tá bem? Muito obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe. Multiplique na vida de vocês. Muito mesmo. Minha palavra hoje é gratidão. Olha que coisa linda. Eu espero que vocês gostem. Gente, não repara, tá? Minha unha tá assim porque eu mexo com obra, né? E é dia de semana, não dá pra fazer unha, né? Então eu quero pedir desculpa aí pra vocês, tá bom? E muito feliz com essa suculenta bebê. Eu quero também deixar aqui um abraço pra Adriana Souza, a mãe de suculentas. Eu falo que ela é a mãe de suculentas, que aquela menina, ela tem um carinho, ela e Magávia, com aquelas suculentas. Então eu tô dedicando esse vídeo aqui também a ela, tá? Aquela minha amicona lá, Magávia e Adri, né? Do canal Adriana Souza. Então tá aqui. Olha a suculenta baby que eu falei pra você que eu ia mostrar as minhas suculentas baby, gente. Tô muito feliz, tá? Beijo. Fica com Deus todos vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Então, gente, olha só que gracinha. Eu coloquei aqui na terra, né? E deixei. Olha, eu não contei os dias pra falar pra vocês 15 dias, não. Mas creio eu que foi isso. Uns 15 dias, duas semanas, no máximo, já tava assim, ó. Olha que raiz lindinho. E tá nascendo as mudinhas todas, olha. Vocês vão ver aqui no berçário o que que eu fiz. Fiz um vazinho, aí coloquei as pedrinhas pra drenar embaixo, coloquei, né, a terrinha dela, né? Toda adubada ali e deitei todas elas agora as mudinhas. Isso são as mudinhas, tá? Assim, ó. E tô separando aqui, tô colocando o guardanapinho e vou colocar no final do vídeo e vocês vão ver. Eu fiz um berçáriozinho pra elas crescerem mais um pouquinho. Aí, depois que elas cresceram, deu uma dúzia aqui, tá? Até hoje deu uma dúzia. Isso aqui é safrão, gente, que eu coloquei aqui, que tá nascendo também. Então, gente, aqui, já é gengibre, safrão não, gengibre. Então, eu tirei aqui, ó. Aqui, achei mais uma debaixo do gengibre aqui, que bonitinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar elas aqui nesse berçáriozinho e vou preparar os... Depois, né, que sair daqui do berçário, eu vou colocar eles certinho dentro dos vazinhos mesmo de suculenta. E eu vou tá fazendo meus vazinhos e vou tá mostrando pra vocês elas já prontinhas, tá, gente? Cada um no seu vazinho. Então, vamos acompanhando aí o crescimento do meu jardim de suculenta, tá bem? E tem orquídea e tem cacto. Aí, eu vou mostrar também os cactos depois, nos próximos vídeos aí. Vai ter cacto, tem suculenta, tem o que vai ser o andamento aí, o crescimento dessas suculentas. E tem também, gente, eu vou mostrar pra vocês nos vídeos... Olha só que é tanto de mudinha, bebê. Aí, eu vou passar pra vocês também, né, os cactos. Tem cada cacto lindo, gente, muito bonitinho. Tem uns peludinhos, outros... Cada um lindo. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, já no final do vídeo, um cacto que ele tem uns... Ele é meio esbranquiçadinho em cima, uma coisa linda. Parece até, assim, tecido. Parece que ele foi bordado, uma coisa linda. Então, gente, vocês sabem o nome? Escreve aí nos comentários o nome dessas suculentas pra mim, tá bem? Que eu vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem, né, no nome dessas suculentas aqui. Tá bom? Beijo! Tchau! 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 Tchau!